Pesquisa comprova, erva de Santa Maria ou mastruz funciona contra a leishmaniose, mas será que pode dar para o cachorro? A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo, beleza? Bom, caso você não me conheça, meu nome é Edgar Gomes, eu sou médico veterinário pela Universidade de Brasília, é o NB, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP, sou aluno também de nutrição humana na Universidade de Brasília e é importante você saber disso, porque eu nunca paro de estudar para sempre trazer novidades aqui para vocês, eu inclusive estou na Universidade de Brasília agora, quadro negro aqui atrás, as cadeiras aqui na frente, eu acho que eu inclusive tive aula nessa sala aqui na época da veterinária, não eram tão boas assim ainda não, eram as cadeiras de madeira meio dura, enfim, 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 vamos para o tema do nosso vídeo pessoal, pesquisa brasileira, pesquisa comprova efeito do mastruz contra a leishmaniose, um seguidor me mandou isso, eu achei interessante, dá uma procurada, já tem até um tempo essa pesquisa, essa reportagem a respeito da pesquisa foi de 2018, e aí é importante o que pessoal? Quando a gente vê uma pesquisa, uma reportagem a respeito de uma pesquisa, a gente já traz da pesquisa em si, da tese, eu encontrei a tese de doutorado que fala isso, mas calma pessoal, não vai dar mastruz para o cachorro porque você assistiu o vídeo até agora, você tem que assistir o vídeo até o final, beleza? E aí a gente entra naquilo de humanos versus cães, e aqui a foto da cebola e a foto do alho, como uma provocação, porque humanos podem comer cebola e alho, sem nenhum problema, até onde eu saiba, não tem nenhuma restrição de falar que a cebola vai ser tóxico, o alho vai ser tóxico para pessoas, mas um desses alimentos o cachorro pode e o outro o cachorro não pode, e não é porque o humano pode os dois, que cachorro vai poder os dois também, né? Caso você não saiba, a cebola é 100% tóxica para cães, 100% tóxica em qualquer quantidade, já o alho não, o alho ele é seguro para cães, depende da dose, e tem vídeo aqui no canal, se você está chegando aqui agora, tem vídeo aqui no canal, onde eu ensino você a dar alho para o seu cachorro, falo das quantidades que devem ser dadas, como que você vai fazer isso, se pode dar todo dia ou não, falo das contra indicações, porque tudo tem contra indicação pessoal, esqueça o mundo colorido, fantasioso, dos ursinhos carinhosos, e que tem um produto que não tem contra indicação, todo produto tem contra indicação, tá bom? Se o fabricante não te disse a contra indicação, talvez ele nem saiba, aí é complicado, enfim, e aí aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro as quantidades que podem ser dadas, a frequência e as contra indicações, como eu falei, do alho para cães, tem raça de cachorro que não pode comer alho em nenhuma quantidade, está explicado lá no vídeo, você vai assistir o vídeo aqui, você procura ANP Dog Alho Cães, ou Edgar Alho Cães, você vai encontrar o vídeo, ou se você quiser, você pode deixar um comentário aqui também, desse vídeo, que eu deixo o link para você assistir o vídeo também, para mim, posso fazer isso sem nenhum problema, beleza? E aí, então, esse aqui é o raciocínio, né? A mesma ideia do mastruz, humanos podem usar mastruz, até onde eu saiba, não tem problema, mas será que eles podem? Ou será que depende da via? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Mas antes de entrar no nosso vídeo, eu preciso falar do nosso curso online de alimentação natural para cães, que é um curso completo, maravilhoso, tem mais de 21 horas de duração, mais de 100 aulas, uma comunidade exclusiva no WhatsApp, para você tirar as dúvidas diretamente comigo, e interagir também com uma comunidade de centenas de pessoas que amam cães, e gostam de tratamentos naturais para eles também, tá bom? E o curso está em um valor proporcional temporário, está 100 reais a menos, direto lá na página do curso, você vai clicar no link aqui na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, para ir lá para a página do curso, tá bom? E lembrando que no meu curso online, você tira dúvidas diretamente comigo, não tem intermediários, é direto comigo, beleza? Então, link na descrição do vídeo, ou no comentário fixado. Bom, voltando aqui, pesquisa comprova efeito do mastruz contra a lixmaniose, foi aqui feito na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ou seja, uma pesquisa brasileira, o que é muito bom, ciência nacional, e foi feito pela doutoranda Maria Lúcia Lira de Andrade, né? Ela é doutora já, eu tenho uma pesquisada no currículo LATS dela, inclusive, se você quer saber se alguém, um veterinário aí que você segue, é envolvido com pesquisa, com trabalho científico, você entra lá, currículo LATS, procura o nome da pessoa, se você encontrar o currículo LATS dela lá, é uma pessoa que é envolvida com a pesquisa, né? Eu tenho o meu currículo LATS, por exemplo. Se não tem envolvimento com pesquisa, você não vai encontrar esse currículo. E aí, eu entrei lá para ver, né? Para saber mais a respeito do trabalho, porque só esse título aqui, né? Comprova efeito do mastruz contra a lixmaniose, me deixa dúvidas. Me deixa dúvidas se foi com relação à pesquisa, com relação à lixmaniose humana ou lixmaniose canina, porque talvez você não saiba, mas pessoas também podem pegar lixmaniose. Então, era importante saber disso. Eu encontrei a tese, né? A tese da hoje doutora Maria Lúcia Lira de Andrade, né? Era essa aqui, é efeito do extrato salino de disfania ambrosioides, que é o nome científico do mastruz ou da erva de Santa Maria. Moias Kim Clemence sobre infecção in vitro por leishmania SPT. Tá bom, o que isso significa, né? O efeito do extrato, ela preparou um extrato lá do mastruz ou da erva de Santa Maria, é a mesma planta, só muda o nome dependendo do local que você está. Ela preparou esse extrato salino e testou contra a infecção in vitro. In vitro significa que é dentro do vidro, digamos assim, né? Do vidrinho lá do laboratório, não foi feito no animal vivo, digamos assim, né? As experiências que são feitas em animais vivos são experiências em vivo e não in vitro, né? Tem essa diferença. Então ela testou lá no vidrinho do laboratório, no microscópio, o extrato do mastruz ou da erva de Santa Maria contra a leishmania e foi efetivo sim. E as pesquisas in vitro são sim importantíssimas, porque primeiro testa in vitro para depois testar em vivo, né? Primeiro vê se funciona ali. Se na placa de Petri, digamos assim, no pratinho lá do laboratório não funcionou, não tem porquê testar em vivo, concorda? Inclusive o meu mestrado, a minha pesquisa foi in vitro também. Eu testei quatro, efeito de quatro ervas contra um determinado verme, muitos contortos. No caso, in vitro, né? Não testei no animal, testei só na placa lá do microscópio. Então pesquisas in vitro também são importantes. E aí você já vai curtir esse vídeo, já vai se inscrever aqui no canal, porque não custa nada você fazer isso. É o pagamento do YouTube, né? Você ajudar aqui a gente nesse sentido. Bom, e aí lendo sobre a tese, pessoal. É importante destacar. A tese é sobre leishmaniose em pessoas, em humanos. Foi feita in vitro, mas foi pensando em pessoas, né? Sobre a aplicação disso em pessoas. Os testes foram in vitro, mas como eu falei, doença voltada em humanos. Eu procurei a tese toda, dei um Ctrl F lá. Não encontrei nenhuma vez a palavra cão, cães, cachorro, cachorros, canes familiares, né? Que é o nome científico dos cães. Canino, tal. Não aparece, né? A tese é feita pela doutora Maria, e ela não é médica veterinária. Que não tem problema nenhum, né? Ela fez uma pesquisa voltada a leishmaniose em pessoas. E o trabalho dela fala sobre leishmaniose em pessoas. Que leishmaniose é uma doença que mata muitas pessoas no Brasil e tal. Enfim, não é algo direcionado para cães, beleza? E aí a gente volta naquilo, né? Funciona em humanos. Ela viu lá que possivelmente vai funcionar em humanos. Foi feito em vitro, mas voltado para humanos, então possivelmente vai funcionar em humanos. Quer dizer que os cães também podem receber mastruz? Voltando lá no começo do vídeo. Não é cebola e alho, pessoas podem comer. Mas cães não podem comer cebola. Alho podem nas quantidades recomendadas e tal. E gatos, gatos esqueçam. Nem alho, nem cebola. Gatos podem comer etóxicos em qualquer quantidade. E aí eu já sei que você já deve até ter escrito esse comentário aqui no vídeo. Eu tenho certeza que vai chover comentário do tipo. Mas eu uso e nunca deu problema. Eu dou mastruz para o meu cachorro. Eu dou erva Santa Maria. Nunca deu problema. Você é contra tratamentos naturais. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu sou contra tratamentos naturais. Meu mestrado foi com tratamentos naturais. Eu trabalho com alimentação natural para cães. Eu sou super a favor da alimentação natural para cães. Mas como eu falei, e de tratamentos naturais também. Mas como eu falei no começo do vídeo. Tudo tem contra indicação. E não é porque é natural que você vai usar aí sem nenhum critério. Tudo tem contra indicação. Só se importa qual é a indústria. Pelo amor de Deus, pessoal. Inclusive para provar para você que eu sou a favor de tratamentos naturais. De fitoterapia. Que é o tratamento com plantas. Tem uma playlist com 20 chás para cães. Com as indicações. As contra indicações. Porque chá também tem contra indicação. Tudo tem contra indicação, pessoal. As indicações dos chás. As contra indicações. As quantidades que podem ser dadas. E as indicações para diversas doenças. Podem auxiliar no tratamento de diversas doenças. São 20 chás para cães. Essa playlist está disponível aqui no canal. Na área de membros. Você pode se tornar membro aqui do canal. Clicando aqui embaixo. Se inscreva. Seja membro. Seja membro. Você vai ter acesso aos 20 vídeos de chás para cães. Além de tantos outros. Como vacinação correta para cães. Sem exagero. Sem dar vacina que não precisa. Segundo protocolos científicos. Cabe ressaltar. Ou então no curso online também. O material de chás está disponível completo. Lá no curso online. Então se você se tornar aluno. Aproveitar a promoção. Que está acontecendo temporariamente. No momento que eu estou gravando esse vídeo. Você vai ter acesso ao conteúdo de chás também. E a tantas outras coisas. Tá bom? Então eu sou sim a favor de tratamentos naturais. Sempre que o natural funciona. Eu indico. Indico o natural antes da medicação. Pronto. Falei. E aí pessoal. Trazendo aqui os pontos. Tem aqui. A ASPCA. American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Ou Sociedade Americana para a Prevenção da Cruelty contra Animais. É um site que coloca plantas. Ou enfim. Elementos que são tóxicos. Ou não para os animais. E o site coloca aqui. O epazote. Que é o nome do mastruz. Ou da erva de Santa Maria em inglês. Ela é tóxica por via oral. Para cães, gatos e cavalos. Por via oral. E o óleo de mastruz. Ou o óleo de erva de Santa Maria. Que é possível fazer. Ele é mais tóxico ainda por via oral. Ele é pior do que a planta in natura. Quer dizer que você vai dar a planta in natura? Eu não aconselho você a fazer isso. Mas calma. Não fica com raiva de mim. Calma. Não fica com raiva de mim. Eu estou mostrando aqui para vocês. É a evidência científica que a gente tem. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Se sair uma nova evidência científica. Eu estou sempre estudando. Sempre me atualizando. Eu vou avisar para vocês. Olha. Tem uma nova evidência científica. Que mostra que o mastruz pode ser dado. Nessas quantidades. Aí é seguro e tal. Mas nesse momento. Não temos evidência científica. Se você dá para o seu cachorro. A erva de Santa Maria. Ou mastruz e tal. E nunca deu nada. Graças a Deus que nunca deu nada. Mas se você continuar fazendo isso. Você está assumindo um risco. Por via oral. É tóxico. Essa é a evidência científica. Que nós temos atualmente. É tóxico para cães. Gatos e cavalos. Por via oral. Mas. Como eu falei. Por via oral. O uso tópico. Não é tóxico. Inclusive. Tem um produto natural. Coleira. Tem aquelas coleiras. Para. Contrapugas e carrapatos. Tem aqui. Dazém animal. A coleira de erva de Santa Maria. E mim. Não é que nem é uma outra planta natural também. Que serve para controle. Você encontra lá. Na loja. Zen animal. Se o pet comer a coleira. Possivelmente. Ele vai fazer. Vai fazer mal para ele. Não é para ele ingerir. É uso tópico. A mesma coisa. Das coleiras. Comerciais. Que aí. Que tem outros medicamentos. Que. Enfim. A base é agrotóxico. Mas enfim. 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 Esse aqui. É uma coleira natural. Que é inclusive. Aqui. Eu uso nos meus cães. Eu até gravei o vídeo aqui. Eu colocando essa coleira. Neles. Funciona super bem. E tem a loção de ninho também. Que você pode borrifar ali no seu cachorro. Funciona bem também. Como repelente contra insetos. Tem o ninho suplemento. Que você coloca na alimentação dele. Que é melhor ainda. Só que o ninho pessoal. Toma cuidado. Que tem gente vendendo ninho falsificado na internet. Muitas reclamações. Não caem em golpes. Local para comprar ninho. Que é seguro. É na loja Zen Animal. Beleza? E os links para lojas Zen Animal. Inclusive. Estão aqui na descrição do vídeo. E tem o cupom ANPDOG. Se você usar lá esse cupom. Você vai ter 5% de desconto. Na sua compra lá na Zen Animal. Beleza? Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Para eu fazer a dieta do seu cachorro. Manda um e-mail para o veste. www.tedgargealba.gmail.com Para lá eu explico como funciona o meu atendimento. E a gente passou um orçamento. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Se você está chegando agora. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.